Opa! Beleza? Você já deve me conhecer, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o ator Kid. Já gravei centenas de filmes adultos. Conhecidos mundialmente, eu já filmei com várias atrizes famosas, tanto aqui no Brasil, como também no exterior. Eu venho aqui abordar um assunto muito comentado no meu meio de trabalho. O que que é? É um fator super importante entre os homens, para que possam se sentir confiantes naquela horinha em H, que é sobre o tamanho do amigão. E também sobre o controle, para não acabar rápido demais. Eu pensei muito bem antes de vir aqui falar com vocês. Testei o produto várias vezes e vi de fato, amigos, que o produto funciona mesmo. E é por isso que eu estou recomendando. Hoje em dia, eu sou o cliente número um. Eu, Kid, faço uso diário do produto, que me faz ter o amigão maior, mais grosso e ele ainda dar controle a mim naquela hora. Conseguindo segurar a vontade durante uma filmagem inteira do amigo. Eu estou falando do que? O líbido de gel, o produto que foi testado cientificamente e possui ainda uma eficiência comprovada em laboratório. Atualmente, ele está sendo o maior responsável por mudar completamente a vida de milhares de homens. O líbido de gel é um método que eu criei com 27 vídeos de exercício, que vão fazer com que você tenha um aumento significativo, estimulando ainda mais o alongamento do seu amigão, juntamente com o uso do gel, garantindo assim total satisfação dos nossos clientes. Homens que tinham baixo autoestima e às vezes sentiam-se envergonhados em manter relações com suas mulheres por conta do tamanho do amigão, estão mudando completamente a sua vida. Alguns simplesmente não estavam satisfeitos com o seu tamanho e buscaram uma forma de ser melhor. E depois que conheceram o produto líbido de gel, ficaram totalmente satisfeitos. Soubemos também de diversos casos de casais que salvaram seus casamentos e voltaram a ter uma vida saudável, feliz, após começar a fazer uso do nosso produto. Começaram a dar prazer de verdade para suas mulheres, o que fez com que a rotina e a felicidade desses casais triplicassem. Além de proporcionar um aumento significativo e deixando ele maior e mais grosso, o líbido de gel ajuda também os homens que tem problema de disfunção erétil, dando maior controle sobre a sensibilidade do amigão, fazendo o homem sentir mais prazer durante a sua relação, mas conseguindo melhor a hora certa de finalizar. Uma coisa eu te garanto meu amigo, elas vão adorar o resultado que o líbido de gel vai te proporcionar. Imagine ele maior, mais grosso e durando mais na cama, não é perfeito? Então é isso meu amigo, faça como eu, use o líbido de gel e tenha uma completa mudança na sua vida e finalmente faça sucesso entre elas.